O doutor Rodolfo é juiz do trabalho e doutor em direito e também coordenador do curso de pós-graduação e direito de processo do trabalho. Ele é juiz do trabalho, portanto, enfim, no estado da Bahia. Então nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho, Tribunal Regional do Trabalho, no estado da Bahia, a respeito também dessa questão do atestado médico falso. Já prestaram atenção nas consequências. Tem gente sendo demitido, tem pessoas que de alguma forma formam verdadeiras quadrilhas e ficam aí nos cantos laçando, no bom sentido, as pessoas que de alguma forma querem se ausentar do trabalho, paga-se pelo atestado médico e esse atestado é apresentado na empresa. A empresa, de alguma forma, faz a averiguação, constata que é falso, aí toma as devidas providências. Então tem gente perdendo emprego, como também tem gente respondendo na justiça de forma criminal por esse tipo de fraude. Então daí nós estamos chamando a sua atenção para que, de alguma forma, tenha mais conhecimento da situação que você pode se envolver, caso aceite, de alguma forma, fazer parte aí desta quadrilha, ou seja, a quadrilha que, de alguma forma, falsifica esse documento e acaba recebendo um dinheiro seu e sempre lhe convencendo de que não vai dar nada, que nada vai acontecer, que já faz isso muito tempo. Só que não é bem assim, tá bem? Então vamos nós. A nossa produção já está fechando o contato com o nosso convidado, o doutor Rodolfo Pamplona Filho, ele que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho, do Estado da Bahia, já está conosco ao telefone. Doutor Rodolfo, boa tarde. Muito obrigado ao senhor, Meretíssimo, pela atenção com a emissora. Obrigado, Walter. É sempre um prazer ter essa oportunidade de conversar contigo e de prestar um serviço à cidadania, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigado ao senhor. O assunto é justamente o atestado médico falso que nós estamos aqui abordando e levando aí os esclarecimentos para os nossos ouvintes, principalmente a categoria de trabalhadores, já que muitos acham que comprando na esquina um atestado médico falso vai convencer a empresa e, caso ela descubra, nada vai lhe acontecer. Muito pelo contrário, não é, Meretíssimo? Claro, ninguém tem o direito de falsear documento ou de apresentar algum tipo de declaração que não é verdadeira. Toda declaração relacionada a uma situação de mentira e justamente para justificar um fato que não ocorreu, que é no caso a doença, deve ser duramente reprimido. As pessoas têm, às vezes, no Brasil, algumas ideias que às vezes parecem-nos quase surreais. O indivíduo achar que tem direito a mentir, que tem direito a falar a uma mentira, uma impropriedade apresentando um atestado que não corresponde à realidade, é quase surreal quando nós pensamos em outros países. Essa situação deve ser duramente reprimida e pode caracterizar, sim, uma falta quando sejam despedidas por justa causa. Quer dizer, numa situação semelhante, caso ela chegue ao conhecimento da justiça ou por parte do empregador, por parte do empregado, esse assunto, ele, de alguma forma, ele tem uma conclusão desfavorável para o empregado, caso se constate que, de fato, ele adquiriu de forma fraudulenta este documento, doutor Rodolfo? É claro, qualquer informação fraudulenta não pode ser considerada aceitável. É preciso, realmente, ter o cuidado do trato das coisas. Se, por favor, as pessoas lá, vencatavelmente, acham que podem praticar ilícitos e continuar impunes, elas devem rever seus conceitos. Essa situação do indivíduo que dá uma propina para algum outro tipo de benefício, o indivíduo que fura a fila, o indivíduo que fomete as suas impropriedades em público e acha que está tudo bem, essa é uma mudança de mentalidade que a gente precisa empreender urgentemente. É uma ilusão achar que as pessoas vão todas praticar o bem da noite para o dia. É também uma ilusão achar que todo o mal vai ser extirpado. Agora, o que não se pode aceitar é uma consciência da impunidade. Com toda certeza, é muito duro, mas a lei está aí para ser aplicada. Uma pessoa, vamos também no campo aqui hipotético, com 20 anos de serviço numa empresa, merecendo toda a confiança, de repente se descobre, através também de uma sindicância, de um processo legal, as partes todas sendo ouvidas, e essa pessoa termina sendo demitida por justa causa. É muito duro para uma pessoa enfrentar esse tipo de situação. Daí, justamente, esse nosso trabalho aqui na Rádio Justiça, de conversar com autoridades como o senhor, para chamar a atenção dessas pessoas, para não, de alguma forma, se deixarem convencer por esse tipo de situação e achando que vai se dar bem lá na frente, quando não é isso, né, doutor Rodolfo? Definitivamente não é isso. É preciso realmente tomar a consciência do cidadão nessa perspectiva de um tratamento diferenciado. Por quê? Porque o cidadão tem que saber que todo ato pode gerar consequências. Todo ato pode ser objeto de punição. Perceba que o fato de um indivíduo trabalhar seis meses ou há seis anos ou há 20 anos não torna o indício maior ou menor. O que há é que pode se levar em consideração sempre, se foi a primeira vez, se foi uma situação decorrente, talvez, de uma pressão que ele tenha sofrido em uma doutora assim, e poderia se amenizar, mas ninguém vai dizer que isso é correto. Pode-se, em uma determinada circunstância, imaginar, olha, talvez ele estava pressionado por um chefe, não se não se precisava, que foi influenciado negativamente, mas ele deve ser ferido, sim. Agora, verificar se a hipótese vai ser da falta grave, se vai ser da justa causa, aí vai ter que se verificar sempre, porque isso faz parte justamente do devido processo O fato é grave, o fato não pode, não se pode fechar os olhos para o fato, mas é preciso, sim, verificar quais foram as circunstâncias que o levaram a fazer, não para passar a mão na cabeça, mas sim, talvez, em alguma circunstância, a depender de apenas verificar se é possível algum outro tipo de punição. Mas passar em colo e dizer que isso é perfeitamente natural, de forma alguma. Doutor Rodolfo, me permita também, está dentro do contexto, agora há pouco nós estávamos aqui falando sobre a licença médica, ou seja, uma funcionária em Campo Grande, nós vamos aqui, evidentemente, citar o seu nome, acabou sendo, de alguma forma, alcançada aí pela punição, porque apresentou, ou seja, na sua licença médica, ela acabou fazendo uma viagem internacional, indo para Cancun, e nas redes sociais, no caso do Ministério Público, onde ela prestava o seu serviço, foi constatado, portanto, essa questão. E ficou sempre aquela discussão se uma empresa pública ou privada se pode, de alguma forma, buscar nas redes sociais do empregado informações que, de alguma maneira, possam, de alguma maneira, comprometê-la ou elogiá-la no que ela estiver fazendo. Quer dizer, simplificando, uma empresa pública ou privada pode buscar nas redes sociais do empregado o seu comportamento? Pode sim, essa é uma questão que está na ordem do dia e, com frequência, já está acontecendo em processos judiciais em que a exposição da imagem, neste caso, feita de forma espontânea pelo empregado, pode ser levado e utilizado contra ele. Note, ninguém está proibido de, em licença médica, viajar ou fazer. Imagine que a pessoa esteja passando por uma depressão ou algo do gênero e precise de descanso ou que, em função de uma situação física, precise ir para uma situação de tratamentos termais ou algo do gênero. Agora, o indivíduo diz, estou doente, com uma doença infectocontagiosa, não posso sair de casa e, de repente, está ostentando isso nas redes sociais, curtindo, é óbvio que isso já demonstra, ou pelo menos há, um indício de que a pessoa está mentindo para o seu empregador. E isso, sem sobra de dúvida, vai ser observado pela justiça. Ou seja, esse tipo de questão já, de alguma forma, já é aceito como prova pela justiça trabalhista, doutor Rodolfo? Sim, sim, por quê? Porque, na verdade, o que a gente precisa ter em mente? O juiz aceita todos os meios admitidos de direito, não sendo uma prova ilícita, uma prova obtida de forma ilícita, e, ao contrário, é algo que está sendo exposto para todo mundo ver nas próprias redes sociais, por que não se valer disso? Mas, para buscar na rede social, precisa de alguma autorização da justiça ou não? De forma. Se a rede social é pública, ela, nesse ponto, o indivíduo está expondo a sua imagem, está dizendo onde ele está, essa é uma informação que ele está aplindo para toda a sociedade. Agora, se fosse uma informação privada, uma imagem, uma foto, tirada sem autorização, sem algo do gênero, aí a situação se complicaria. Mas, para trabalhar especificamente com essas redes, como Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, entre outros, é claro que, se é possível verificar e demonstrar que o indivíduo ali se encontra, é algo que deve ser levado em consideração, ou, no mínimo, ser apurado pelo magistrado. Está muito bem. Doutor Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Bahia, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Aqui os agradecimentos da emissora, doutor Rodolfo. A volta é um prazer enorme, mais do que isso. É uma missão e um privilégio se vir ao cidadão através de um programa tão bem conduzido por um jornalista tão preparado e inteligente como você. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado também ao senhor pela gentileza e pela atenção. Até uma próxima, Meritíssimo.